Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca e nessa vídeo aula eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo puxa-saco de crochê de formato de morango. Eu vou ensinar para vocês passo a passo. Eu vou estar utilizando uma tesoura, uma agulha para crochê 3,5. Esses dois rolos aqui é o barbante, tá? Vou deixar aqui na descrição o material que vamos utilizar. Esse barbante aqui é o número 6. Eu vou estar utilizando um verde e um vermelho. Vou mostrar para vocês aqui. Essa flor aqui é opcional, tá? Eu vou deixar aqui em cima no card como fazer essa flor. Eu ensino num vídeo que eu fiz passo a passo. Aí você pode fazer e colar aqui. Para colar essa florzinha, eu utilizei essa cola aqui, ó. A cola universal. Já tá até acabando. Eu tenho que comprar outra, porque eu gosto muito de utilizar essa cola aqui. Mas você pode costurar também. Se caso você não tiver a cola, pode costurar. Então, vamos ao vídeo. Vou pedir para vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like, compartilhem também, que assim vai estar me ajudando a divulgar meu trabalho. E ative o sininho, que toda semana eu vou estar postando vídeos novos no canal. Para iniciar aqui, eu vou fazer um círculo mágico, ou um anel mágico, né? Que assim a gente chama. Você cruza aqui, ó. Vem aqui dentro com a agulha, puxa a linha lá atrás. E vai lá atrás e puxa para cá, para dentro. Esse aqui é um anel mágico. Vou fazer três correntes para subir. Uma, duas e três. Dou uma laçada e vou vir aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Dá uma laçada, puxa duas laçadinhas, ó. Vai lá atrás e puxa mais duas. Esse é o ponto alto. Vou fazer, assim, 17 pontos altos, tudo dentro do anel mágico. Dentro desse círculo aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, vou completar aqui os 17 pontos altos e já volto com o vídeo. Completei aqui, fiz 17 pontos altos. Com essa correntinha aqui, vai totalizar 18 pontos altos. Aí, você sempre conta para o seu trabalho não dar errado. Vai pegar essa linha aqui, essa pontinha, vai puxar. Vai ficar assim, bem juntinho. Coloca a agulha aqui. Aí, você vai vir aqui, ó. Vai contar. Uma, duas, três. Na terceira corrente, vou introduzir um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, ó. Vai lá atrás. E puxa tudo, ó. Pronto. Essa aqui é a nossa primeira carreira. Totalizando 18 pontos altos. Somando com a correntinha, 18. Vamos subir para a segunda carreira. Faço três correntes. E venho aqui, ó. No mesmo espaço onde está a correntinha, vou fazer um ponto alto. Agora, vai ser um aumento, tá, gente? Dou uma laçada e venho no próximo espaço, vou fazer dois pontos altos. De novo, ó. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, dois pontos altos. Aí, você vai seguir assim toda a volta. Em cada ponto de base, vamos fazer um aumento. Que vai totalizar dois pontos altos, tá? Em cada ponto de base. Aí, totalizando aqui a segunda volta, vamos ter 36 pontos altos. Contando com essa correntinha. 36 pontos altos. Bom, gente. No último pontinho aqui, eu completei os 36 pontos altos. Vou vir aqui, ó. Vou contar uma, duas, três. Na terceira corrente. Vou introduzir um ponto baixíssimo. Puxa tudo, ó. Pronto. Aí, fica assim. Agora, vamos subir pra terceira carreira. Vou fazer três correntes. Dou uma laçada. Dou uma laçada. E venho aqui, ó. No próximo espaço, agora, vou fazer dois pontos altos. Às vezes, a linha agarra um pouquinho assim. Uma. Dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Pronto. Vai ficar assim. Essa correntinha sozinha. E esses dois pontos altos junto. Dou uma laçada aqui. E no próximo espaço, vou fazer apenas um ponto alto. Próximo espaço, dois pontos altos. Aí, no próximo, um ponto alto sozinho. No próximo espaço, dois pontos altos junto. Aí, nós vamos seguir toda a volta assim. No próximo aqui, ó. Um ponto alto sozinho. Sempre assim. Um junto, dois sozinhos. Vou fazer até aqui no finalzinho. E vou completar aqui com 53 pontos altos. Que aí, na quarta carreira, vai dar certinho o nosso trabalho, tá? Já volto com o vídeo. Aí, gente. Quase completando aqui a terceira volta. Aí, no caso aqui, ó. Dois pontos altos junto. Um sozinho. Aí, aqui na última ponto alto, seria dois pontos altos junto. Mas, eu vou fazer apenas um sozinho. Que aí, dá 53 pontos altos. Aí, dá certinho o trabalho, tá? Não tem problema por pular um ponto, não. Vem aqui dentro. Faço apenas um ponto alto. Aí, aqui, já deu 53. Eu venho aqui, conto uma, duas, três. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Certo? Aí, vai ficar assim. Você pode contar que dá 53 pontos altos. Aí, agora, aqui, nós vamos subir pra quarta volta. Vou fazer três correntes. Aí, agora, nós vamos fazer diferente daqui de baixo. No mesmo espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto. Não precisa fazer com pressa o seu trabalho, tá? Faz bem devagar pra sair o trabalho direitinho. Vou fazer duas correntinhas. Agarrou aqui, peraí. Duas correntes. Vou aqui, ó. Vou pular esse ponto alto. Tá vendo esse aqui? E venho aqui no próximo. Uma, duas. Dois pontos altos juntos. Aí, fica assim. Faço duas correntes. Dou uma laçada. Pulo esse espaço no próximo. Vou fazer mais dois pontos altos juntos. Sempre assim, ó. Aí, fica assim, ó. De novo, ó. Mostrar pra vocês. Duas correntes. Pulo esse espaço. No próximo, vou fazer dois pontos altos juntos. Aí, você vai seguindo assim toda a volta, tá? Duas correntes. Pulo esse espaço. No próximo, vou fazer mais dois pontos altos juntos. No total aqui, vai ser 26 blocos. 26 bloquinhos desse aqui. Tá? Eu vou fazer até aqui no finalzinho. Você vai contar 26 blocos, tá? E eu vou terminar aqui e já volto com o vídeo. Completei aqui todos os blocos. Olha como é que fica. Aí, cheguei aqui no final, ó. Faço duas correntes. Aí, eu venho aqui, ó. Na primeira... Uma, duas, três. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Lembrando pra vocês que toda vez que chegar aqui no final, vamos fazer assim. Fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos trocar de cor. Vou usar a cor vermelha pra completar aqui. Aí, você vai fazer o quê? Cortar a linha. Corta a linha aqui. Aí, vai lá atrás e puxa tudo. Vamos arrematar aqui. Aí, você vem aqui por trás, ó. Introduz a agulha aqui dentro. E você desce aqui, ó. E vem descendo aqui no meio dos pontos. Com uma linha grossinha, você pode estar cortando... É... Você pode estar dividindo ela aqui, ó. Aqui, vem, ó. Divide. Você coloca a linha aqui, ó. Novamente. Puxa a linha aqui pro outro lado. Aí, vai ficar essas duas linhas assim. Você dá um nó. Dá um nó e corta. Esse aqui é o arremate pra não correr o risco de soltar. Aí, você corta a linha e vamos utilizar outra cor. Você vai pegar outra cor da linha. Vai dar uma laçada aqui, ó. Dá uma voltinha. Segura aqui com esse dedo. Puxa pra cá, pra frente, ó. Aí, vai ficar esse circulozinho aqui. Solta. Aí, você pode vir aqui em qualquer argola dessa aqui. Introduzir a agulha aqui. E puxar. Vou fazer três correntes aqui, ó. Dois e três. Dou uma laçada e aqui dentro desse mesmo espaço, vou fazer dois pontos altos. Uma. Duas. Totalizando aqui, vai ser três pontos altos, contando com essa corrente. Vou fazer duas correntes. Aí, ó. Dou uma laçada aqui. E venho aqui, ó. No próximo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Essa linha aqui, ó. Vocês podem arrematar ela também, tá? Tá? Divide aqui no meio, dá um nó e corta. Ó. Vou fazer mais duas correntes. No próximo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Dois e três. Aí, vamos seguir assim, ó. Dois correntes e mais três pontos altos. Só que agora, vamos fazer apenas doze blocos, tá? Porque lá na frente vai ser mais diferente as correntes. Você completa aí doze blocos. Vou completar aqui, já volto com o vídeo. Ó, já completei aqui os doze bloquinhos. Tá? Aí, aqui, vamos fazer quatro correntes, ó. Uma, duas, três e quatro. Nessa, vou pular esse quadradinho. No próximo quadradinho, vou fazer mais três pontos altos junto. A única diferença que teve aqui, foi que pulamos esse quadrado. Fizemos quatro correntes e pulamos esse quadradinho. Então, faço mais três pontos altos. Tá vendo? Aí, eu vou seguir, ó. Duas correntes. E no próximo espaço, vou fazer mais três pontos altos junto. Faço duas correntes. E no próximo espaço, três pontos altos juntos. Agora, vamos fazer de novo. Doze blocos, tá? Doze bloquinhos. Vou completar aqui e já volto. Aí, vai ficando assim, ó. Vai ficar mais doze desse lado aqui e doze desse lado. Aí, chegando aqui no finalzinho, ó. Vai sobrar um quadradinho desse aqui. Vamos fazer quatro correntes. Quatro correntes. Quatro correntinhas. E vem aqui, ó. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Vai ficar essa corrente aqui de quatro. Vou andar na casa aqui com um ponto baixíssimo. Até chegar nesse quadradinho aqui, ó. Assim. Vou iniciar aqui a próxima volta, ó. Vou fazer três correntes. E vou repetir aqui, ó. Três pontos altos no mesmo espaço. Totalizando com essa corrente, vai ser três. Faço duas correntes. Vamos seguir assim. Ó. Aí, os blocos vai diminuindo. Vem aqui e faço... Os pontos altos. Três pontos altos. Vai ficando assim, ó. Duas correntes. No próximo espaço, faço... Mais três pontos altos. Aí, eu vou fazer assim, até chegar nessa... Nessa aqui, ó. Tá vendo essas quatro correntes? Vou fazer até aqui. Tá? E agora, vai dar onze blocos. Já volto aí com... Completei aqui. Aí, agora aqui, ó. Nessa corrente de quatro, vou fazer... Novamente aqui, ó. Quatro correntinhas. Toda vez que chegar aqui, você vai fazer quatro correntinhas. Ó. Dou uma laçada. E vem aqui, ó. Nesse espaço aqui. Vou fazer... Aí, ele vai diminuindo e vai fechando. O morango vai fechando. Cada volta que você faz, ele vai diminuindo. Voltos. Duas correntes. No próximo... Mais onze... Mais três pontos altos. Aí, você completa aí, ó. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Aí, você faz aqui, até aqui. Tem essas quatro correntes, você vai fazer até aqui. Que aí, vai dar onze blocos. Completei aqui, os onze blocos. Aí, chegando aqui, ó. Nas quatro correntinhas. Vou fazer, de novo, ó. Quatro correntes. Aí, agora aqui, ó. Vamos fechar. Que aqui é a última volta da segunda carreira. Do vermelho, tá? Segunda carreira do vermelho. Aí, eu venho aqui, ó. Na terceira corrente. Toda vez vai ser assim, tá? Vamos fechar toda vez assim. Fechar com ponto baixíssimo. Aí, você vai andando pela casa... Na casa aqui, até chegar no quadradinho. Andar com ponto baixíssimo. Aqui e no próximo. Toda vez que chegar aqui, você vai andar assim, até chegar nesse quadradinho. Aí, vai... Aí, agora aqui, nós vamos pra terceira volta do vermelho, ó. Aí, agora, você vai fazer três correntinhas. E vem aqui dentro, vai fazer mais dois pontos altos. Dois correntes. E no próximo quadrado, vou fazer mais três pontos altos. Aí, você vai seguir assim. Vou fazer aqui dez blocos desse. Agora, vai ser dez bloquinhos, tá? E já volto. Aí, chegando aqui no último bloquinho, antes de chegar nessa correntinha aqui de quatro, vou fazer mais quatro pontos... Quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse espaço aqui, sempre vai ser assim. Aí, de volta, vai ser sempre assim. Venho nesse espaço, vou fazer mais três pontos altos. Aí, toda vez que chegar aqui, vai ser sempre assim, tá? Aí, vai diminuindo. Com quatro correntinhas, você pula e vai aqui nesse quadradinho. Deixa eu fazer mais... Aí, você faz mais duas correntes e vai seguindo de novo com mais dez blocos. Aí, vai ficar dez blocos de um lado e dez blocos do outro nessa terceira volta aqui, do vermelho. E aí, você vai completando aí, ó. Duas correntes e no próximo quadradinho, mais três pontos altos. Aí, você vai dobrando assim, ó, no meio. Aí, o morango vai fechando. Aí, vai ficar... Essa pontinha aqui de quatro correntes vai ficar assim, ó. E aí, o morango vai fechando. Eu vou completar até chegar aqui. Já volta aí com o vídeo. Tá vendo? Aí, ele vai diminuindo de acordo com a volta que você vai dando. Aí, ó, completei aqui mais dez bloquinhos desses daqui. Fiz quatro correntes. Aí, toda vez que chegar aqui, você vai fazer quatro correntes. Aí, vai vir aqui, ó. Vai fechar aqui, que aqui é a última volta. Da terceira volta, né, ó. Vai vir aqui, vai fechar com um ponto baixíssimo. Aí, você vai andar aqui com um ponto baixíssimo. Toda vez que chegar aqui, você vai fazer assim. Até chegar no quadradinho onde a gente vai trabalhar. Pronto. Agora, vamos subir para a quarta volta. Você vai fazer a mesma coisa. Três correntinhas. E aqui, vamos fazer dois pontos altos, que total vai dar três com a corrente. Com as correntinhas que fizemos, totalizando, vai dar três pontos altos. Ó, assim. Aí, vai completar, ó. Duas correntes. No próximo quadradinho, mais três pontos altos. Aí, agora, vamos fazer nove blocos. Nove blocos de um lado e nove do outro. Deixa eu completar aqui e já volto. E, ó. Completado já os nove blocos, vou fazer a mesma coisa. Agora, vou fazer quatro correntes. Aí, vou dar uma laçada. E aqui, ó, né? Nesse próximo quadradinho aqui, vamos pular essas quatro correntes. No próximo quadrado, você vai fazer novamente. Aí, vai seguir aí com os nove blocos do outro lado. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui, no próximo quadradinho, mais três pontos altos. Tá? Eu vou completar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com o vídeo. Nessa pontinha aqui. Pronto. Fiz aqui as quatro correntinhas. Aí, toda vez chegando aqui, ó, vai ser quatro correntinhas. Aí, vamos acabar de completar aqui a quarta volta do vermelho, ó. Que dá uma, duas, três, quatro voltinhas. Vem aqui e fecha com ponto baixíssimo. Aí, você, de novo, vai andar pela casa até chegar no quadradinho. Com ponto baixíssimo. Tá? E vai ser assim, ó. Aí, nessa volta aqui, vamos ficar já com oito blocos. Oito blocos de um lado e oito do outro lado. Tá? Aí, você dobra assim, ó. Aí, vai ficar oito blocos desse lado e oito blocos desse lado. Aí, você vai completando aí e vai descendo. Aí, cada bloco que você descer, vai diminuindo. Aí, vai completando o moranguinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos nesse bloco aqui já, ó. Aí, ela vai descendo, vai diminuindo. Aí, quando eu completar aqui, até aqui, quando eu terminar, vou vir até aqui. Já volto, vou ensinar pra vocês como finalizar. Você completa aí. Você, se caso você perdeu em algum ponto, você volta o vídeo de novo. Tá? Vamos acabar aí de finalizar o nosso morango. Ó, voltei aqui com o vídeo. Olha só como é que tá ficando o nosso trabalho. Falta pouco pra terminar. Aí, cada vez que você vai descendo, vai diminuindo. Vou terminar aqui com vocês. Ó, cheguei aqui, ó. Na próxima, aqui tem quatro correntinhas. Chegando aqui, faço três correntes. Mais dois pontos altos. Faço mais duas correntinhas. E no próximo quadradinho, faço mais três pontos altos. Vai ficar assim, ó. Com dois quadradinhos. Aí, aqui embaixo, ó, deu três. Aí, aqui no próximo, quatro. Aí, aqui, ó, nesse quadrado, nesse de quatro correntinhas, vou fazer igual que eu fiz embaixo, ó. Quatro correntes. Fiz aqui, ó, quatro correntes, dou uma laçada. Aí, vai ficar esse espaço grande aqui da corrente. E vem aqui, ó, nesse próximo quadradinho. Nesse próximo quadradinho, vou fazer três pontos altos. Duas correntes. Aí, nessa voltinha aqui, vai ter apenas dois blocos. E mais três pontos altos. Aí, aqui, ó, vai ser com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu vou fechar aqui. Aqui, tem dois blocos. Do outro lado, também tem dois blocos. Aí, eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo aqui assim, ó. Conto uma, duas, três. Na terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, você vai andar aqui na casa com ponto baixíssimo. Vamos fazer só mais um bloquinho aqui, ó. Aí, aqui dentro desse quadradinho, você faz três correntinhas. E dois pontos altos aqui dentro. Totalizando, vai ser três pontos altos. Pronto. Vai ficar só esse quadradinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse, esse, só esse quadradinho, só esse bloquinho aqui. Agora, você corta a linha. Vai lá atrás e puxa. Aí, você vai esconder a linha aqui atrás e cortar. Então, igual eu ensinei lá no começo do vídeo, arrematar aqui a linha, tá? Aí, agora, vamos fazer essa argolinha aqui. Você conserta isso ao morango. Olha que lindo que fica. Agora, vamos fazer argola. Você vai trocar de cor. Aí, tá vendo esse, o buraquinho aqui, ó. Você vai vir aqui do lado. Vai introduzir a agulha aqui. Vai puxar. Aí, você pode dar um nozinho aqui. Não tem problema, não. Vou dar dois nós aqui. Vai, vem aqui atrás de novo. Puxa, ó. Vou fazer 20 correntinhas. Vou completar as 20 correntinhas e já volto. Ó, completei aqui as 20 correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro novamente, ó. Coloco a agulha aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, você faz um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou fazer ponto baixo aqui nessas correntinhas. Aí, você vira assim, ó. No outro lado. E aqui, você vai completar com... Pode fazer 20 pontos baixos. Vai lá atrás e puxa. De novo, ó. Você encaixa bem aqui pra trás, assim. E faz mais um ponto baixo. Aí, você vai apertando, assim, pra ficar bem juntinho os pontos baixos. Aí, você completa os pontos baixos, toda essa volta aqui da correntinha. Já volto aí. Olha aqui como é que fica, ó. Fiz bem juntinho, tá? Você pode fazer bem juntinho. Aí, não cheguei aqui no finalzinho? Vou introduzir a agulha aqui novamente. Puxo lá atrás. E vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou lá atrás e puxo. Corta a linha, ó. E puxo tudo pra cá, pra dentro. Aí, você pode esconder a linha aí, ó. Pode amarrar essas duas pontinhas. Vou dar dois nós aqui. Aí, pode esconder a linha pra cá, pra dentro. Aí, aqui na pontinha, você logo corta. Pronto. Aí, fica assim, ó. Esse aqui é o apoio pra você pendurar. Olha como é que ficou o morango. Aí, agora você pode... Vou só colar as florzinhas. Aí, fica um detalhezinho, né? Ó, eu colo com essa cola universal. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição. O material que eu utilizei nesse trabalho. Você pode costurar também, tá? Pronto. Olha que lindo que ficou. Aí, você pode também, pode estar vendendo o seu trabalho, dando de presente pra alguma pessoa. Aí, aqui já finalizamos o nosso morango. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou pedir pra vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like, tá? Muito obrigada a cada um de vocês que está me acompanhando no meu trabalho. É uma gratidão ter vocês aqui comigo. E até o próximo vídeo.